Buenas tardes, buenas noches, que Deus abençoe seu final de domingo, seu começo de noite, que Deus abençoe a sua semana. Graças a Deus por mais um dia, graças a Deus por mais um domingo. Hoje foi um domingo muito especial aqui na nossa igreja, nós hoje comemoramos 50 anos do nosso pastor presidente e foi algo celestial, tanto no culto das 10 da manhã como no culto das 18 horas, coral, orquestra, banda ao vivo, olha, foi assim, muito especial. Procura depois aqui no canal da nossa igreja, IB Amoreiras, aqui no YouTube, você pode perceber, sentir um pouquinho da unção que estava presente aqui neste dia e que foi maravilhoso, tocou os nossos corações e nos encheu de alegria e esperança, de gratidão a Deus por essa data especial. Eu quero, junto com você agora, eu quero orar pela nossa semana, nós fazemos isso todos os domingos à noite, nós apresentamos a Deus a nossa semana. E há um versículo em Mateus capítulo 6, versículo 33, que eu gosto muito e eu quero, a partir dele, tecer rápidas palavras e também inspirar você, pela ação do Espírito Santo de Deus em mim agora, a entrar com tudo na sua semana. Diz o texto de Mateus 6, 33 Buscais, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Olha só, nós temos e trabalhamos prioridades na nossa vida o tempo todo e essas prioridades são diversas. Alguém prioriza, de repente, acordar cedo, fazer academia e está tudo bem, está certo. Alguém prioriza, acordar um pouco mais tarde, tomar um cafezinho preto, ok? Alguém prioriza, já logo cedo, ver os noticiários, ver o que está acontecendo, ok? Alguém prioriza, sei lá, tantas são as prioridades e você, olhando para a sua vida, você vai lembrar da sua. Mas a Bíblia nos chama a atenção para uma que deve ser a top das top, a primeira de todas. Alguém prioriza, buscar a Deus em primeiro lugar. O que é buscar a Deus em primeiro lugar? É uma palavra assim que nós temos que colocar, nos colocarmos nela para entendermos. Por exemplo, no meu caso, o que seria eu buscar a Deus em primeiro lugar, amanhã? O que farei, se Deus permitir, logo cedo? Bem, eu agradecerei ao Senhor pela manhã, depois eu virei à igreja, nós estamos em reforma aqui e eu vou trabalhar nessa reforma. Às 10 horas da manhã eu vou atender uma pessoa, depois eu vou para casa, almoço, dou uma cochilada. À tarde eu vou fazer a minha atividade física pensando no meu Deus. À noite eu vou ler aí coisas que eu tenho que ler para essa semana, vou planejar como que será a minha semana de trabalho na presença de Deus. Vou ter momentos com Deus ao longo desse dia, vou orar, vou ouvir um louvor, vou buscar a Deus. E você pode fazer isso aí onde você está, do seu jeito, da sua forma. Mas eu quero que você priorize Deus, porque se você assim o fizer, diz o texto, que as demais coisas serão acrescentadas. A sua saúde, o seu ganha-pão, a sua prosperidade, a sua casa, sabe? Aquela conta que você tem que pagar, você vai conseguir. Aquela promoção que você tem que chegar nela, você vai chegar. Ou seja, as coisas aqui da terra. Valeu a dica? Vamos orar? Então, Mateus 6, 33, busca Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Grande Deus, eu estou aqui verbalizando a minha oração e essa pessoa do outro lado, lá no seu celular, no seu computador, também está verbalizando, ó Deus, a sua oração diante de ti. Eu os apresento, eu as apresento diante de ti e eu te peço. Estenda a tua mão poderosa, meu Senhor, para abençoar a semana do teu filho. Abençoar a semana da tua filha. Senhor, venha com providência. Traga saúde, Senhor. Traga prosperidade. Traga, meu Deus, reconciliação. Traga, meu Deus, o novo. Traga, meu Deus, a oportunidade. Traga, meu Deus, a restituição da saúde física. A restituição da saúde emocional. Coloca alegria nesse coração que está triste. Esperança, Senhor, nesse coração que não sabe o que fazer, pois o Senhor está no controle de todas as coisas e nós temos que entender este fato e viver este fato na prática do nosso dia a dia. Toca a família desta irmã, Senhor. Toca a casa dela, o esposo, os filhos, ó Deus, as finanças, o ganha-pão de cada um, a empresa dos teus filhos, ó Deus. Toca agora, toca agora, toca agora, toca agora, toca agora, meu Senhor. Em nome de Jesus, toca agora. Toca para abençoar. Toca para curar. Toca para restaurar. Toca para trazer a tua paz, o teu amor e a tua graça. Eu te peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa, alcança, prospera. Em nome de Jesus. Satanás, você está derrotado. Essa pessoa viverá pela fé. Ela viverá o novo. Sim, ela viverá o novo no poder da ação do Espírito Santo que a toca neste momento. Em nome de Jesus. Irmão, irmã, viva uma semana poderosa de vitórias, conquistas e sucesso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Compartilha com alguém esta mensagem para que alguém também seja abençoado. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. 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 Amém.